...doações em triptomoedas e aceitar doações em bitcoins. E aí tinha essa carteira de bitcoins com as doações desde 2012 lá, que o partido não cruzou, a gente tinha essa Assembleia Nacional para organizar aqui em Porto Alegre e não tinha dinheiro, porque a gente não está desviando dinheiro público, a gente está desviando dinheiro da iniciativa privada, não estamos assaltando o banco, então nós estamos numa merda e a gente não tinha dinheiro para fazer a Assembleia Nacional, as coisas tudo tiram do bolso de um e do outro, é bem autônoma a financeira do partido pirata e tinha essas triptomoedas aí, bitcoin, uma quantidade razoável. A gente chegou a pensar inclusive em comprar passagem aérea para as pessoas virem para Porto Alegre, porque é um estado remoto aí no Brasil, quem mora longe, na região norte, nordeste, é mais caro para vir para cá, né? As circunstâncias que a gente tem hoje, que o jeito mais rápido de chegar é por avião, mas isso aí não passou na reunião. Mas a gente conseguiu comprar um retroprojetor e um computador para fazer a transmissão online, que é esse computador que a gente está usando para transmitir esse vídeo agora, nesse momento. A gente poderia ter comprado todos os equipamentos que a gente está usando para fazer a transmissão com criptomoedas, né? E ter tentado de meios de produção. É, se a gente fosse mais organizado, tivesse feito isso com antecedência, com planejamento, aí quando a gente for usar carteira de bitcoin, deu um problema, entendeu? Isso aí é porque o partido pirata é desorganizado, né? E eu, inclusive, porque eu era responsável por isso. Do causa ou ordem. Mas eu acho que a gente cumpriu, a gente se satisfez com a premissa simbólica de usar bitcoin, criptomoeda, para viabilizar uma assembleia nacional, que não é grande coisa, não vai mudar a história da humanidade, mas é para demonstrar que é possível isso. o partido receber doações de criptomoedas, viabilizar e fazer as coisas através desse método aí. Esse espaço aqui onde a gente está também foi adquirido com bitcoin, que é uma história que eu não... A gente está... é, a história está em construção ainda, né? Explica que não é do partido também o espaço. Explica que o espaço em si não é do partido. É o espaço cedido... É, o espaço não é do partido, né? Quando o partido vai fazer uma assembleia nacional, o partido vai atrás de algum espaço para alugar, para fazer alguma coisa assim. Essa aqui é a terceira assembleia nacional. e o espaço aqui onde a gente está foi cedido para o partido pirado poder fazer assembleia. Esse espaço aqui, fui eu que comprei com bitcoin, era um... era um bar, a gente está transformando num espaço criativo, cultural, que vai ter um bar também, né? Vai ter restaurante, vai ter co-working, vai ter hackerspace até aqui. Tem o... funciona o escritório do VLivre aqui, que é um aplicativo de comida vegetariana e vegana. Então é um espaço que tem esse viés aí, cultural, da filosofia vegana, né? E agora vai ter a pegada da tecnologia e das criptomoedas, né? Vai ter... já está acontecendo aqui nesse espaço encontros para falar sobre bitcoin, para falar sobre blockchain, para falar sobre criptomoedas. Então é um espaço que tem essa... ele se encaixa com algumas coisas que estão no programa do Partido Pirata, inclusive, né? Isso também é uma coisa simbólica que a gente conseguiu cumprir aí. que as pessoas falam desse tipo de coisa com mais entusiasmo que eu, né? Eu estou tentando ser metódico aqui para não perder muito tempo conversando. Eu acho que era isso aí. Tem alguma coisa que eu esqueci de... Tipo, o que que é matriptomoeda? É tipo, o tio me lança uma matriptomoeda... Eu quero ouvir a tua definição, Joel. O que que é matriptomoeda? Matriptomoeda é uma matriptomoeda física. E matriptomoeda... O que que é isso? Como é que o cidadão comum... O que que é dinheiro fica comendo? O livro é definir dinheiro... Não. É do tal do chocs aí. Isso aí a gente partiu do princípio que... Dentro de uma sociedade tem uma determinada quantidade de... Serviços que podem ser analisados, certo? A matéria-prima, etc., que existe nela. Tu tem que ter alguma base de troca, certo? Que possa adivantar. Dinheiro não é nada mais do que isso. Dinheiro é uma potência que tu pode trocar por um denominado capital ou serviço, certo? Normalmente, nós consideramos o dinheiro como um serviço do Estado. O Estado é insuído do dinheiro, certo? Ele é o avalizador também do valor dessa moeda, certo? O Fausto do Goethe é perfeito para demonstrar a criação do dinheiro e o valor que o dinheiro tem... E o valor simbólico que o dinheiro tem dentro da sociedade. Lembra? Para todos. Só que, assim, não é de hoje que nós temos as chamadas moedas alternativas. Diversas sociedades construíram elas. Se tu for no interior do Rio Grande do Sul, plantação de soja, tu consegue comprar um carro com uns salas de soja. Tu vai na cooperativa, a cooperativa emite um documento que diz que tu é dono de seiscentas ou seis mil sacas, certo? Tu vai na concessionária, a concessionária, olha, quero comprar essa SUV, quanto é que custa essa SUV? Ah, não custa tanto. E em sacas de soja? Em sacas de soja não custa tanto. E tu vai na transferência da titularidade das sacas de soja para a concessionária e a concessionária faz a transferência da titularidade do carro para ti. Uma troca onde não envolveu o dinheiro oficial do estado, certo? É uma troca com moeda alternativa. Uma moeda alternativa que é a soja naquele local. Só em Porto Alegre, região metropolitana, tu tem mais de vinte e três iniciativas de moedas alternativas. Nós temos o Pampa, nós temos o Guapo e várias outras, certo? São moedas, como eu estava falando na palestra anterior, eu lamento muito quem vai ter que ouvir de novo, onde o capitalismo não consegue ver um valor a ser explorado, determinadas comunidades roteiras são vistas como invisíveis ao capitalismo porque elas não têm um valor que ele possa explorar para obter lucro, certo? Essas comunidades constroem um determinado valor a partir da sua cultura e tentam através dele, então, construir formas de sustento, tá? Elas utilizam uma moeda alternativa, tá? A moeda corrente do estado, para fazer essas trocas, porque ele não tem também moeda, né? Essa moeda, ela tem como laço o próprio valor que aquela comunidade atribui à sua cultura, ao seu trabalho, ao seu serviço, certo? A esquerda sempre tem problemas com a gastão do dinheiro, né? Eu acho que a esquerda é burra nesse sentido, certo? O dinheiro nada mais é do que o que eu falei no começo, a capacidade que tu tem de alocar serviços e produtos, digamos assim, tá? É um potencial que tu vai exercer. A criptomoeda é uma coisa extremamente interessante, né? A criptomoeda, ela nasce dentro de uma lógica em que, independente do estado, eu posso criar um valor, eu posso criar. Uma moeda que vai ser aceita em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, certo? Em que o laço dessa moeda, em que a confiança dada a essa moeda, independe das pessoas que estão usando, certo? E independe de uma entidade ou organização que vai criar a confiança, que vai garantir a confiança dessa moeda. Essa moeda é distribuída, certo? Essa moeda traz em si uma lógica de que qualquer cidadão pode se apropriar da cadeia de segurança que ela é construída. Então, se nós temos o dinheiro, a cadeia de 30 baseado na quantidade de ouro que tu tem depositado no Banco Central de um determinado governo, ou seja, o laço é dado pelo paga seu portador dessa moeda a quantidade X em ouro, tá? Nós temos agora um laçoamento, uma confiança que é dada pela chave criptografada, que ao mesmo tempo é pública, em que todos nós podemos conferir, certo? A procedência dessa moeda. Então, a criptomoeda, o interessante que ela introduz de novidade as moedas alternativas é a capacidade que a gente tem de criar algo tão complexo e ao mesmo tempo confiável por parte de uma grande parte da população, certo? Baseada em uma tecnologia que está disponível para todo mundo, certo? Que é acessível a todo mundo. Então, a criptomoeda, ela é uma moeda distribuída, certo? Em que tu não tem uma grande entidade por detrás, mas que como toda moeda, ela depende da confiança que as pessoas depositam nela. Mesmo com toda a questão tecnológica, criptografia, blockchain, etc, 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 moedas só funcionam se elas são socialmente aceitas. Tenta atravessar a rua e comprar o X ali do outro lado com o Bitcoin. Não adianta nada se ela não for aceita. Tu tem uma determinada quantidade de uma coisa que tu não consegue fazer uma transferência com outra pessoa em troca de um produto ou serviço. Isso não vira uma moeda. Como o Will vai falar daqui a pouquinho, o Bitcoin funciona como um monte de coisa, menos como um moeda, no final das contas. Ele está mais com uma commodity de especulação hoje do que um IDC. Esperar 3 ou 4 dias para que tu consiga efetuar uma transferência entre duas pessoas e pagar uma taxa que está de quanto hoje? 30 reais. Para cada operação, ele falou 30 reais já que não falou no microfone, né? Ou seja, uma taxa de 30 reais por operação não é o cafezinho que tu vai pagar com a Bitcoin. Está bem difícil para isso. Então assim, qual é o espectro que nós temos hoje para criptomoedas? O que é uma criptomoeda na realidade atual? E por que a gente ainda confia em uma criptomoeda que ocupa cerca de 2,5% da grade energética que a gente tem? Só para calcular as operações que a gente usa ela. O Bitcoin foi a primeira moeda. Ela é a mais famosa, ela é a mais conhecida, que está na mídia, que está na boca do povo. Eu não sei nem dizer hoje quantas criptomoedas existem, mas eu acho que elas já bateram a casa dos 300 por facilidade. Tem as shitcoins, tem as altcoins, tem um monte de coisa. Shitcoins geralmente são aquelas que simplesmente replicam uma tecnologia resistente, certo? Uma forma de tu fazer a criptografia, ou de discoportografar ou garantir a integridade da informação de outra moeda e o cara só lançou para estar na moda e fazer um cash cap, certo? E que são moedas extremamente exploradas na especulação, né? Nós temos como, por exemplo... Como é que é aquele Bitcoin? O nome do vídeo é um bit? Lightcoin. Não, não é Lightcoin. Lightcoin é quente. Qual é o Bitcoin que é fria? Vale. Que é Bitcoin, só que é escrito de uma forma diferente. Que é para enganar trouxa, né? Em vez de ser escrito com Y, você vai escrito com I, tá? E aí tu compra uma moeda que vale 0,01 centavo de dólar, se eu não me engano, ou menos até, certo? Mas que se fala da mesma forma, continua sendo um Bitcoin. Qual é? Essa é uma das moedas mais utilizadas hoje para fazer... para bancagem, tá? Tem um cara que compra, aí ela sobe, mas compra em milhares, porque assim, 100 dólares dela compra em milhões, certo? Aí ela sobe, certo? Aí vai um outro cara lá e vende o que tem. Então o cara consegue com isso um lucro rápido, fácil e em questão de horas apenas, tá? Elas são muito utilizadas para isso. Tu tem moedas mais estáveis, como o Monego, por exemplo, tá? Ou tu tem moedas alternativas de verdade, como o MagicCoin, que tem uma forma diferente de fazer... Como é que é o nome do logaritmo deles? Microfóbico. 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 Você vai ter que clicar no meu lado aqui, cara. Então assim, o MagicCoin, por exemplo, te permite utilizar computadores mais antigos e inclusive que barra a utilização dos farms baseados em... O que é o mesmo tipo de computador? O tipo de celular? Como é o nome? ASIC. ASIC. Que barra os ASICs e que faz uma mineração distribuída e que as pessoas não utilizariam tanto o poder computacional, isso teria que ser distribuído e impediria que um farm tomasse conta da moeda, né? Como a gente viu em janeiro, em dezembro e janeiro desse ano, isso não foi muito verdade, caiu por terra, se lançou um fork disso e está se tentando fazer o rápida funcionar de verdade. Onde as grandes baleias, ou seja, as pessoas que têm as suas farms lá, com várias máquinas funcionando, não consigam nominar a moeda, mas que ela seja realmente distribuída, que não use tantos recursos para que ela aconteça e aconteça rapidamente. O próprio Bitcoin, se descontançar do ponto de vista técnico, ele já sofreu 4 forks, se não me engano, já foi hackeado, já sofreu 4 forks, ele não é uma tecnologia tão... Explica bem forks. Forks. A gente não vai saber o que é. É, então aqui tem que ir explicando tudo, na verdade. Trate o celular como totalmente lei. Certo. Aqui tu não sabe, né? Na transmissão... Faz a parte técnica. Na verdade, tá ligado aqui mesmo. Agora tá ligado. Aquela restrição que a Medcoin tem, não é no algoritmo, é na regra do software. A rede bloqueia quem tiver um hash muito alto como forma de democratizar. Tem que explicar, velho. O que é um hash? Qual é o problema da Bitcoin? Que os caras criavam, iam comprando super computador lá, cada vez mais caro. E isso aí virou um jogo da tecnologia que é isso aí, né? Tipo, que nem o dinheiro ganha mais. É tudo que tem que ser programada. Quem tem mais poder de mineração ganha mais, entendeu? E aí quem quer começar o acesso... É uma barreira, né? É difícil. E isso subverte a lógica de centralização, né? Porque tu vai centralizando o poder da moeda, o poder de mineração, a quantidade de moeda na mão de pouco. O que é mineração? Mas é verdadeira, você ganha? Tá. É realmente necessário explicar isso. O que é o hash? Não, é uma mineração, é um carro. É, porque que é blockchain, né? Porque são, é um... São blocos, né? Aí cada bloco tem um... Como é que tu faz a mineração? Como é que tu garante que aquele bloco ali é imutável, né? Uma das formas de fazer isso, que é a forma habitual, proof of work, que a Bitcoin usa, que quase todas as criptomoedas usam. Todas mineráveis, né? Tu calcula, tu... E esse processo de mineração, ele é... Tu calcular o hash de alguma coisa é rápido. Qualquer computador ruim, tu consegue calcular o hash de um texto. O que que é o hash? É uma... É tipo uma impressão digital, entendeu? É uma soma daquele texto inteiro, daquele arquivo, de alguma coisa que tu consegue armazenar digitalmente no computador ali. Pra tu saber que aquilo ali é verdade, né? Se tu pegar um texto inteiro e somar ou calcular a soma das letras todas, tu vai ter um número aqui, que é o hash daquilo ali. Se tu mandar uma vírgula lá no texto, o cálculo... Tu vai fazer o mesmo cálculo e vai obter um hash completamente diferente, entendeu? Porque é uma outra coisa. Então isso se usa principalmente pra garantir que o arquivo que tu tá recebendo é de fato aquele lá. Por exemplo... Integridade? É, tu vai num site baixar uma imagem de disco. Tem lá... Soma... É... Integridade? Vocês... O que que é aquilo ali? Aquilo ali é a soma daquele arquivo, pra depois que tu terminar de baixar ele, tu verifica, soma no teu computador, né? Pra ver se é de fato aquele arquivo que tu queria baixar lá e ninguém no meio da rede botar um vírus dentro ou outro, né? Um dos usos do hash é esse. Mas no processo de mineração de criptomoeda, o algoritmo ele faz a coisa deliberadamente ficar mais difícil. Que é pra todo mundo ficar competindo pra ver quem é que calcula o hash do próximo bloco, né? Então tu tem que ter um... Só pra explicar uma coisinha antes, falando em bloco, né? Tá? Então assim... Bloco nada mais é do que um livro caixa. Imagina que tu tenha um livro caixa com todas as transações que já foram feitas, certo? Então, eu troquei um bitcoin com ele. A gente escreve isso no livro caixa. Aí ele trocou esse bitcoin com o Chico. Na hora de verificar ele vai ver... Bom, mas esse bitcoin veio da onde? Veio do Yuri. Tá, mas o Yuri tinha um bitcoin como? Ah, esse bitcoin veio daqui, certo? E aí vai traçando todos os passos que esse bitcoin deu. Então, blockchain é justamente isso. É uma cadeia de blocos. Cada bloco desses contém um sumário das transações que foram feitas, certo? Isso tem que bater. Então, quando tu começa a minerar, por exemplo, tu tem que baixar lá uma coisa idiotamente grande, tipo 18 giga ou 3 giga de blockchain. O que significa isso? Tu tá baixando todos os blocos até o dia que foi lançado aquele... Ou a moeda, ou o fork, o último fork, sabe? Com todas as operações que foram feitas. Então, é extremamente rastreado. Tu consegue saber da onde é que aquele bitcoin que tá sendo gasto agora? Veio. Desde o começo. Então, tu baixa pra começar a minerar e pra ver se o hash, ele é obviável ou não. Tu vai baixar todo o bloco dessas relações. Então, quando a gente fala que é alguma coisa garantida pelo blockchain, a gente tá dizendo que é o seguinte, a gente tem acesso a todo o bloco, a todo o livro caixa, em todos ou todas as trocas que foram feitas com aqueles bitcoins. Sim. Inclusive, só pra desmistificar aquela ideia que se lançava, que provavelmente deve circular até hoje essa lenda, que a Bitcoin, as criptomoedas iam acabar com os bancos. Na verdade, a blockchain é o banco de dados melhor como um banco usar, entendeu? É o sistema de controle financeiro mais eficiente que já foi feito. Os bancos deveriam ter pensado nisso. Eles estão usando, começando a usar, né? Estão dando por baixo do banco? Não, não, não. O blockchain é aberto. O pessoal está sendo divulgado pelo Banco Central do Brasil, está discutindo isso. Isso é uma coisa interessante. O blockchain vai pra além da cryptocurrency, vai pra além da cryptocurrency, certo? O blockchain tem várias possibilidades de utilização. O blockchain é a forma. Hã? É uma parte da forma. É a tecnologia. O blockchain é essa capacidade que tu tem de fazer um livro caixa aberto, mas ao mesmo tempo que é aberto, é imutável, que não pode ser corrompido, certo? Ele não pode ser editado pro passado, né? Então, se tu tem um bloco que não se encaixa, um bloco que não tem relação com o anterior, ele vai ser quebrado e vai cair fora, entende? Teoricamente, teoricamente, eu falo sempre em tecnologia isso, teoricamente, tu não pode corromper uma cadeia de blockchain, certo? Essa cadeia de blocos. Tanto que ele está sendo utilizado em outras áreas da sociedade. Fora a moeda. Fora a moeda, por exemplo, contratos. Tu pode garantir contratos, assinaturas, através do blockchain. Fora isso, tem um pessoal que apareceu lá no March, um tempo atrás, que está fazendo uma espécie de Tinder das bactérias. Que é muito legal. Que é fazer o seguinte, eles tiram fotos no microscópio eletrônico, no microscópio, e aí eles tiram essa foto e colocam um Tinder em gráficas, certo? Aí vai ver, esse é um match de qual tipo de bactéria, certo? Aí, pra garantir o treinamento da inteligência artificial, eles estão usando um monte de pesquisadores, que vão rolando pra esquerda e pra direita, né? Se baixam, baixam, conferem, não conferem, aquela foto. E essa cadeia toda de confere e não confere está sendo feita através do blockchain, certo? Então, no final do processo, eles vão ter uma inteligência artificial com alto grau de acerto, hoje já está batendo cerca de 98%, que é já equivalente ao ser humano, sabe? Treinado. Mas querendo que seja melhor ainda, mas que também, se houver um erro, ele é capaz de ser feito o traceback até a origem do erro pra consertar ele. É muito legal. Ele perguntou, ele quer cantar. Fala o microfone aí. Vai, não, não precisa, eu acho. Fala alto. Fala alto. Fala alto. Por causa da transmissão. A gente sabe que tem a blockchain Proof of Work, não sei pronunciar, e Proof of Stake, não sei se é isso. São as mineráveis e não mineráveis, né? Eu queria, antes da gente entrar nessa outra aplicação sem ser em moedas, que eu vejo que é mais Proof of Stake, fazer umas perguntas sobre, tipo, como é que é uma transação? Como é que eu faço? Quais wallets eu posso fazer? Qual wallet eu faço pra tal criptomoeda ou pra transação entre criptomoedas diferentes? E, enfim, são três perguntas em uma só, assim, sobre Proof of Work. E a terceira pergunta é como é que eu começo a minerar em questões de, tipo, algoritmo, botar pra rodar na mineração, coisas assim, na mineradora. E os tipos de mineradora, tipo, GPU ou coisas assim que servem só pra minerar e que servem pra fazer coisas além da mineração. Eu vou tentar puxar aí, é pertinente isso que eu queria sair da, voltar pra aplicação, a implicação social, assim, né, do processo de mineração. Por ser um algoritmo difícil, né, que deveria ser pra estimular a competição, né, e ficar todo mundo, tem uma recompensa e tudo ali, né, qual é o propósito da mineração de verdade, né? A princípio, o senso comum vai dizer, a mineração é pra ganhar dinheiro, né? Não, a mineração tem um propósito no fundamento da criptomoeda, né? Ele serve pra garantir que a rede continue funcionando. Pra eu conseguir fazer uma transação, ela tem que ser registrada na cadeia de blocos, na blockchain, entendeu? Pra conseguir mandar a moeda pra um lugar pro outro. E alguém tem que colocar o bloco lá na cadeia, entendeu? Então esse cara que vai colocar o bloco lá é o cara que tá minerando. Então um propósito é esse, pro sistema continuar funcionando, tem que ter pessoas com a blockchain inteira lá, mantendo a rede funcionando, entendeu? E aquele processo de mineração ali é uma coisa que é muito difícil descobrir, qual é aquele cálculo matemático ali, né? É um cálculo muito complicado, complexo, que tu tem que fazer milhões de tentativas pra conseguir descobrir qual é o hash certo. E é muito fácil de fazer prova real. Qualquer computador simples consegue olhar e dizer, faz sentido. Essa conta aqui é assim mesmo. Deixa eu tentar falar de uma forma diferente do que tu falou. Imagina que um bloco, ele nada mais é do que uma folha dentro desse grande caixa, certo? Eu e tu trocamos, vai pra cabeçalha desse bloco. Ele, os dois trocaram, vai ali, chega, certo? Então, isso tem que ser confirmado, certo? Isso tem que ser confirmado por várias pessoas, não é uma única pessoa, certo? Uma única confirmação, o bloco não serve pra nada, tá? Então, minerar nada mais é do que tu pegar o bloco, certo? Olhar o checksum de todas as hashs, o checksum de tudo que foi feito ali, de cada um deles e dizer, eu concordo. Aí, o outro lá, eu concordo, ele, eu concordo também. Um monte de gente concordando que aquele bloco é íntegro, ele vai pra blockchain, certo? Então, o que a gente diz minerar é o seguinte. Minerar nada mais é do que tu abrir o bloco, verificar a integridade do bloco e dizer se ele é válido ou não. E tu precisa de muitas pessoas fazendo isso, né? Quanto mais bom, mais problemático isso vai ser, certo? Mais energia isso envolve. Tá, e aí por que tem mineração com placa de vídeo, com outros dispositivos? Porque lá no começo, a premissa original que tá escrito no whitepaper da Bitcoin lá, que o Satoshi, seja lá quem seja, se a pessoa escreveu, é que tu precisa de uma estrutura mínima pra manter o sistema funcionando. e a escolha do algoritmo de ficar calculando duas vezes o chat 256 ali, era que aquilo ali era um cálculo complexo pro computador fazer e aquilo ali ia garantir a escassez, ia tornar o processo democrático e distribuído. E o que aconteceu é que... Mas isso meio que dava pra prever que ia acontecer, né? O que que acontece com a placa de vídeo? Ela tem um processador de gráfico, que aquilo ali não é um CPU, não é um processador de computador normal. Um processador de computador, ele faz várias instruções, né? Ele tem que saber fazer muita coisa. E o processador de gráfico, que é o da placa de vídeo, ele tem componentes ali, a unidade lógica aritmética tem... Ela é feita pra fazer várias vezes a mesma coisa, entendeu? Com velocidade, por isso que é a placa aceleradora de vídeo. Então tu consegue aproveitar aquilo ali, um software, tu escreve um software. Pra qualquer processo que tu precise fazer, muitas vezes a mesma coisa, entendeu? Até chegar num objetivo. Por exemplo, quebrar a senha do wi-fi do vizinho. Tu pega um dicionário lá e fica tentando milhões de possibilidades num arquivo que tu capturou. Se tu tiver uma placa de vídeo fazendo isso, vai ser muito mais rápido, né? Porque fazendo no computador vai levar dois anos pra descobrir qual é a senha do roteador do vizinho. E com uma placa de vídeo vai levar meses, semanas, talvez, dias, sei lá. Com várias placas de vídeo, algumas horas. Ou seja... Logo no começo, quando a memoração de Bitcoin começou a se tornar popular, todo mundo começou a ir pras placas de vídeo, né? E aí começou a ser uma cultura de pesquisar quais eram os flags lá pra compilar o software de mineração. Fazer overclock na placa pra conseguir minerar mais. Até que se criaram as ASICs. Que é um dispositivo de instrução única, né? Que que é isso? Isso é um... Não é um computador, né? É uma máquina que tem chips assim que parece CPU, né? Parece computador. Até tem aqui atrás dessa... Poderia trazer uma pra mostrar aqui. Que eles só fazem uma coisa. Só fazem um tipo de cálculo, né? Não é um CPU, ele não faz 2 mais 2. Não faz nada, não é um computador. Ele só faz um cálculo que é aquele algoritmo pré-definido da Bitcoin seguindo os passos ali, né? Então com uma placa daquelas tu consegue minerar muito mais rápido. Aliás... Calcular hashs... Muito mais hashs por segundo do que uma placa de vídeo, do que um computador, né? Não tem nem comparação nisso. E por consequência disso a mineração começou a se tornar uma coisa menos democrática e menos distribuída. Porque quem tinha acesso a essas máquinas, que é uma produção específica, né? Ela é uma coisa muito cara, porque não é uma máquina de lavar roupa, não é uma geladeira. Entendeu? É uma coisa que só serve pra minerar capital com moeda. Então é meio caro aqueles componentes ali. E aí isso aí começou a se tornar uma coisa que quem tem o poder de mineração da Bitcoin são... Não é uma coisa que se tu... tu botando na tua casa, tu vai conseguir competir muito pouco com as outras pessoas que tem muito mais poder de mineração. Aí teve tentativas. Criaram uma Litecoin com outro algoritmo, Script, que era um algoritmo muito mais complexo. Na premissa de que aquilo ali ia acabar com as ASICs, né? Que a mineração ia voltar pras placas de vídeo. Mas aí criaram uma... criaram uma SIC que calcula o script, né? E hoje em dia as mineradoras de Litecoin são populares. Então isso aí é um jogo... aí tem essas iniciativas, como por exemplo, que o Joel diz, por exemplo, da Medcoin, que é... de ter uma regra na rede que limita o hash máximo que alguém pode mandar. Nessa tentativa de dizer, ah, tu não pode ter uma fazenda de... de placa de vídeo pra minerar nessa rede porque a nossa moeda ela não aceita isso, né? Isso pode... tu pode usar esse argumento pra várias coisas. Por exemplo, se tu quiser fazer uma moeda preocupada com o meio ambiente, que tu não quer que as pessoas construam mais hidrelétricas só pra minerar a criptomoeda, entendeu? Aí tu cria uma moeda que é... que cada um só vai poder ter determinado a quantidade de equipamento gastando energia elétrica ali. Esse é um dos propósitos desse tipo de coisa. O que que o Cris perguntou mesmo? Não, eu queria saber assim, mas pra leigo assim mesmo, como é que se faz a materialização de criptomoeda? E pra isso eu preciso fazer uma wallet? Quais wallets tem? Qual que eu tenho que fazer pra qual criptomoeda? Cada criptomoeda tem a sua carteira, certo? O que que é uma carteira? A carteira tem lá uma chave, certo? Que é a chave que você identifica, certo? E ela vai guardar dentro dela a chave das transações que tu faz. Pra te transferir pra alguém, tu tem que especificar qual é o total e o endereço da carteira da outra pessoa, que é essa chave, certo? Ou seja, é uma pública. Pronto, tá transferido. O que que acontece aí? Aí entra o processo que a gente tava descrevendo antes. O teu hash vai por dentro do bloco, vai ser confirmado várias, várias vezes onde é que saiu isso, tudo, etc. E aí tá feita a transação. Hoje no Bitcoin isso demora cerca de 3 a 4 dias. Se tu não pagar a taxa, se tu pagar a taxa mais barata, né? Se tu pagar a taxa mais alta, alguém vai colocar isso pra encher na frente. Entende? Tu vai entrar mais cedo no bloco. Na frente das outras pessoas. Isso aí é importante. O que que é uma carteira, na verdade, o Bitcoin, né? Agora vou dar outro conceito. A carteira de Bitcoin, por exemplo, né? Toda moeda tradicional é uma cópia da Bitcoin. Com software diferente, com as regras diferentes, com algoritmo talvez diferente, com nome diferente, óbvio, né? Mas todas elas compartilham de todas o desenvolvimento da Bitcoin até hoje. Então o que que se usa? O endereço, na verdade, é uma chave pública. O endereço de Bitcoin é uma chave pública e numa carteira de Bitcoin tu tem as chaves privadas daqueles endereços de Bitcoin que tem, entendeu? Parecido com uma chave SSH ou uma chave GTG. Desculpa o meu microfone. Desculpa o meu microfone. Desculpa o meu microfone. Você tem uma chave pública. O que é uma chave, o que é um endereço, essas coisas... Não é fácil. Gente, você tem que trabalhar com a noção de quem tá assistindo, mas que tá aqui... É que a gente conhece essas coisas meio físicas... Vai bombar esses... Vai bombar esses... Vai bombar esses... O que que é uma chave... Vamos você virar aqui então. É uma chave... Mereço eu tenho, chave também. Vamos dar o exemplo das assinaturas de e-mail então. Pra que que foi criado o GPG? PGP, na verdade. Tu tem um... Tu tem como... Como é que eu vou garantir que aquele e-mail foi enviado por aquela pessoa mesmo? Né? Uma das formas que... Há quem argumente hoje em dia que não funcionou... É o... É o PGP. O GPG. O que que é isso? Tu pega e assina a tua mensagem... No computador ali... Tu vai mandar um e-mail, né? Aí primeiro tu assina ele... E aí envia. O que que é essa assinatura? Essa assinatura tu... Tem a tua chave pública... Ali escrita, né? E a pessoa que receber aquele e-mail vai conseguir conferir... Vai fazer um cálculo matemático ali... O computador vai fazer isso aí automático, né? A pessoa provavelmente vai ter um plugin de e-mail lá... Que vai fazer isso de forma automática... Tu consegue calcular aquele... Aquela chave pública ali... E... E... E comparar e garantir que ela realmente foi assinada pela... Pela pessoa que mandou o e-mail. E consequentemente, né? Tu consegue ver que aquela... Que aquele e-mail foi enviado por aquela pessoa lá... Ou por alguém que tenha... Roubou a chave do cara. Hã... Aí o que que é... O que que é a chave... Só consegue... Reproduzir aquela assinatura ali... A pessoa que tem acesso a chave privada... Relacionada com aquela chave pública... Todos esses conceitos de... De par, né? Tem uma... Cada chave pública tem uma chave privada... O que que é isso? Cara, é... É... Parecido com o negócio do hash que a gente tava discutindo antes... O que que é uma chave privada? É um texto... Né? Um monte de letra, número assim... Que se tu... Né? Basicamente... A grosso modo... Se tu somar aquilo ali... Dados ao grupo... Tem um algoritmo lá... Um espaço assim... Ah... Soma todos... Toda a primeira linha... Divide pela... Né? E aí tu vai... Tu vai ter um... Uma chave pública... Né? Um resultado ali... Um... Um número menor, né? Que só tendo aquele... Texto original lá... Tu vai conseguir chegar naquele resultado ali... Entendeu? Se tu seguiu alguma coisa... Pela pública... Você não chega a privada... Não... Se tu tiver a chave... A chave pública... Tu não consegue... Ah... Saber... Qual é a chave privada... Isso aí não tem como tu gerar... Se você tiver a chave privada... Você determina a pública... Sim... E aí por... Quem tem... Quem tem o domínio daquela chave privada ali... Consegue fazer uma assinatura... Com aquela... Com aquela chave pública lá... Então se tu tem aquela chave privada de Bitcoin... Tu consegue... Movimentar os Bitcoins que tiver naquele endereço ali... Tá... Tá menos... Oscuro agora? Tá... Eu até pergunto... Deixa eu ir no microfone... É sobre essa coisa da chave? Que eu ia... Continuar... Não... Não... É só pra saber... É... Que daí eu... Posso estar falando um negócio bem torto mesmo... Porque eu fico aí... Informação naquele grupo da galera que usa... O que eu falo de commodity... Que é essa pergunta... Mas... É... A questão da carteira... Virtual... Da carteira física... Que é duas partes pelo drive... Da carteira de papel... Explicar... Direitinho aí... Como é que... Como é que são essas coisas... Bom... É... Eu ia falar sobre isso... Na verdade... É pertinente... A questionamento... Aí... Qual é a aplicação prática disso, né? Ah... Por que que isso é importante... Pra... Cara... Para garantir a segurança da rede... Mas... O que que isso interfere aí na vida? Eu consigo... Por exemplo... Fazer uma coisa que o João disse... Não dá pra fazer... Eu consigo... Aqui... Nesse restaurante... Na... Na... Na lancheiria... Ah... Vender... Comida... Bebida... Com... Com criptomoeda... Por quê? Porque eu só preciso colar ali no... No... No balcão... Um... QR Code... Ou outra tecnologia similar... Com o endereço... Da chave pública... Que é o... A carteira que eu quero receber... Com criptomoeda... E aí... A pessoa vem com uma porcariazinha dessa aqui... Coloca a câmera ali... Vai escanear o QR Code... Aí a gente consegue... Aí eu vou dar... Cotação ali... Dizer... Ah... Quanto é que custa o... O... A cerveja... O... O... O refrigerante... Alguma coisa... Vou dar o preço em Bitcoin... Não... Em reais brasileiros... A pessoa vai digitar ali... Vai mandar... E eu não preciso estar com o meu computador ligado pra isso... Ela vai digitar a chave privada dela... Que só ela tem... A chave privada da pessoa tá no... No... No telefone dela... Né... Ela vai tirar foto... Aliás... Não é tirar foto... É escanear com a... Com a... Com o telefone ali... A minha chave pública... Que tá num adesivo... Num QR Code... Na... Na parede ali... E o meu computador não precisa estar ligado... Pra eu receber aquilo ali... Porque... Esse telefone aqui... Que... Que enviou... As moedas... Pra aquela carteira ali... Vai mandar... Pra rede... Essa intenção... De... Né... Essa transação... Que que é um... Que que é... E aí... Pra responder aquela pergunta ali... O que que é uma transação? É uma... Eu tô... Mandando pra rede... Da... Da... Da Bitcoin... Por exemplo... Que eu tenho uma intenção... De mandar uma determinada quantia... Pra determinado endereço... Eu vou avisar... Todo mundo... Toda rede... Né... Porque Bitcoin é uma rede descentralizada... Eu vou avisar o banco central... Né... E aí... Todo mundo vai começar a ver aquilo ali... E... E... Essa transação... Esperançosamente... Vai entrar no próximo bloco... Daqui a 25 blocos... Né... Bitcoin é uma moeda... Bitcoin... Bitcoin é a pior criptomoeda que existe... As vezes as pessoas perguntam... Ah... Ah... Yuri... É verdade que... Que aqui... Nesse... Nesse teu estabelecimento... Tu... Tu aceita Bitcoin como pagamento... Cara... Não... Não... Eu aceito todas as criptomoedas aqui... Menos Bitcoin... Porque... Pá... Porque é uma porcaria, né... É... Não... É alguma coisa inviável... Pra comércio... Não tem... Não, cara... É porque... Porque... Como foi a primeira moeda... Tinha várias coisas que não tinha como prever... E... Aí tem política envolvida no meio... Entendeu? Então é uma criptomoeda... Claro... Eu sei que tem gente que argumenta o contrário... Mas a minha opinião é que é uma... É uma moeda... Que não é ótima... Pra... Esse tipo de comércio... Assim... Que tu... Né... Que as pessoas vão dar... 10 reais... 30 reais... A cada transação... Tem moedas muito melhores pra isso... Tem criptomoedas muito mais eficientes... Então existe uma evolução... Essa é a questão... Sim... Inclusive existem criptomoedas... Que são feitas pensando nesse tipo de coisa... Pra facilitar as transações... Né... Mas isso não é porque... É... É só por causa disso... Que eu não tinha como prever... Como é... O que que ia acontecer com a Bitcoin... Ah... Então voltando... Como é que... Como é que acontece essa... Essa mágica... Então como é que eu tenho... Como é que eu não preciso ligar o meu computador... Né... E aqui... E aqui... E eu sei que eu recebi... Aquelas criptomoedas ali... Aquela Bitcoin... Eu sei que o cara me pagou com o telefone... Porque vai começar a aparecer na rede... Entendeu? E não... E não importa... Não é que eu vou receber... Ele manda do computador dele... E manda pro meu... É que toda a rede de Bitcoin vai concordar... Que saiu... Tantas Bitcoins desse endereço... E foi pra esse aqui... Toda a rede vai ter... Vai ter esse consenso... Esse acordo... E aí no dia que... O dia que eu... Que eu... Que eu... Montar a minha chave privada... Em qualquer lugar... Qualquer computador... Em qualquer lugar do mundo... E... E entrar na rede de Bitcoin... Vai estar lá aquelas moedas que foram enviadas... E todo mundo vai ver... Que eu recebi aquela quantidade ali... Todo mundo que quiser a sua chave pública... Vai ver que você recebeu aquela quantidade... Sim... Quem tem a sua chave privada... Pode movimentar aquela quantidade... É... Quem conseguir a minha chave privada... Pode comprar tudo... Tá... Yuri... São duas perguntas que eu não vou jogar no microfone... Que... Deixa eu explicar melhor aí... É... Primeiro essa questão da chave pública... Então as pessoas elas... Tem como saber... Exatamente... Quantos Bitcoins... Cada pessoa na rede tem... É isso? Sim... Não... É que... O que acontece é que... Os endereços de Bitcoin... De qualquer criptomoeda... Não são associados à identidade... Não... Sim... Quanto cada carteira tem... Sim... Se tu souber quem é a pessoa que é... Que tem aquela chave privada ali... Tu sabe quantas Bitcoins aquela pessoa tem... Isso sim... Mas é que os endereços... É... Quando a gente começa... A... A interagir com... Lança uma tecnologia nova... Para a sociedade... Na forma que se encontra... As pessoas conseguem centralizar... O que é descentralizado... Consegue... Né... A gente por exemplo... Consegue saber exatamente... Quanto o FB tem... De... 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 Vários... Não... É... Seis... Eles fizeram uma série de... Impresões... Apreensões... Então... Eles fizeram uma série de... Apreensões... De Bitcoin... A gente sabe que eles hoje... Têm uma quantidade considerável de Bitcoins... E usam esses Bitcoins... Entre as suas operações... Ah... Quando tu vai... Comprar no site... E tem que fazer todo o cadastro... E pagar o Bitcoin... Eu vou tomar o salão... Com a tua carteira... Entende? Então assim... Por isso que a gente diz que o Bitcoin... Não é das coisas mais anônimas que existem... Certo? Sim... Cada um deles... Tem a sua própria... Cada um de nós... Tem a sua própria... Chave... Mas essa chave é... Pública... É... Existem outras tecnologias... Outras moedas... Que já lidam melhor com essa situação... É... Você sabe exatamente quanto tem ali... Porque está tudo na blockchain... Todas as transações... Que já foram feitas... É isso? Sim... Então a todo momento... Você sabe quanto tem... Em qualquer uma das carteiras... Sim... Bitcoin é o... Bitcoin... É... A Bitcoin... Podemos dizer assim... É o sistema financeiro... É o sistema financeiro... Mais transparente... Que existe... Porque... Todo mundo... Enxerga... Todo o dinheiro... Que está em todas as carteiras... Né? Isso é possível... Isso é possível... Isso é possível... É... Quando foi criado... Tá? Se criou também... O número máximo de Bitcoins... O número que ele vai chegar... E a taxa de emissão desses Bitcoins... Então ao longo do tempo... Tu vai aumentando... A quantidade de Bitcoins... De estimulação... Até chegar... O volume máximo... Certo? Quanto tinha contado... Sobre... Mineração... Tá? Isso é uma coisa... Extremamente importante... Para entender... Quando tu vai minerar... Desculpa... Estão... Está perto do volume máximo... Tem uma estimativa... Que se faz... Cada dia vai se atualizando... Esse cálculo... Tem uma estimativa... De que... Em que ano vai terminar... A mineração de Bitcoin... Eu não... Eu não decoro... Esse tipo de informação... Mas a gente está longe ainda do... É que o lance... É que a dificuldade da rede... Vai sempre aumentando... Então... E vai ficando cada vez... Mais difícil minerar... E cada vez... Demorando mais... Entendeu? Por que que a dificuldade aumenta? A dificuldade aumenta... Não é uma... Não é uma... A dificuldade aumenta... Porque cada vez... Tem mais gente minerando... Tem cada vez... Mais hash... Sendo jogado na rede... Entendeu? Cada vez... As mineradoras... Calculam mais hash... Por segundo... E cada vez... Tem mais gente... Comprando mineradoras... De Bitcoin... Entendeu? E por isso... Que a dificuldade... Vai aumentando... Cada vez mais... Pode diminuir... A quantidade... A dificuldade... Da rede... Se menos gente... Minerar... Cada bloco minerado... A gente dá um retorno... Certo? Por exemplo... No MagicCoin... Eu sei que esse retorno... Agora são 2,03... Moedas... Por... Bloco... Na MagicCoin... Funciona assim... Então... Ao minerar um bloco... As pessoas envolvidas... Na mineração... Naquele bloco... Vão dividir... 2,03... MagicCoin... Conforme... A quantidade de hash... Que cada uma delas fez... Certo? Tem os outros cálculos... GreenShot no caminho... Mas... Vamos simplificar nesse sentido... Ao longo do tempo... Teoricamente... Além de aumentar... A quantidade de hash... Que tem no bloco... Certo? E... O número de pessoas... Que está competindo... Para... Fazer um cálculo... Daquele hash... O retorno por bloco... Também vai ser menor... Certo? Então... Por exemplo... 0,05... Bitcoin... Que já é um valor super alto... Por bloco... Certo? Amanhã... Vai ser 0,00049... E aí... Vai baixando isso também... Tá? Então assim... Cada vez mais... O... A história de tu minerar... É uma... É uma corrida... Certo? É uma corrida... Para te conseguir... Mais hash... Para te minerar... Para te conseguir mais hash... Precisa de poder computacional... Certo? Ao mesmo tempo... Vai ser pago... Em menor escala... Por cada um... Desses... Hashes... Certo? Vai diminuir... A tua mineração... Por hashes... Nominalmente... Na moeda... Por que... Vale a pena ainda? Porque o Bitcoin teve um... Puta... Do aumento em dólar... Por exemplo... Então assim... Nós tínhamos ali... Uma... O pessoal investindo... 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 Até que o Bitcoin... Teve o primeiro crash... Aí foi lá embaixo... O pessoal vendeu as mineradoras... Não valia a pena mais... Porque... Porque recebia Bitcoin... E tinha que pagar... Sua conta de luz... Em dólar... A transação... Não valia a pena... Tu gastava mais energia... Do que tu ia receber... Como retorno... Depois que o Bitcoin... Voltou a ter essas... Subidas alucinantes... Começou a valer a pena... De novo... Mesmo tu recebendo... Menos em Bitcoin... Por bloco... Por mineração... Etc... Vale a pena... Porque o Bitcoin... Explodiu... Num valor de moedas reais... Né? E assim é... Praticamente... Todas as moedas... Ao longo do tempo... A tendência é que o bloco... Pague menos... Por bloco... Mas... A relação vai ser... Qual o valor... Dessa moeda... Em... Uma moeda corrente... Que tu pode utilizar no mercado... E aí... Pra terminar de responder... A pergunta do Cris... Uma SIC... Não serve pra mais nada... Além de minerar... Aquelas... Que usam aquele algoritmo ali... Ou qualquer outro processo... Que faça... Que use aquele algoritmo específico... Com aqueles passos ali... Sei lá... Talvez alguém possa ter uma ideia... Genial... De... Conseguir... Traduzir algum processo... Suficientemente útil... Como por exemplo... Achar... A cura do câncer... Através de cálculo matemático... Ou coisa assim... Já existe isso... Mas... Usando aquele espaço ali... Não sei... Acho que não é possível... Mas... Elas vão servir pra... Estudar... A cultura humana... Não sei... Reciclar... Reciclar metal... Agora... As... Placas de vídeo... Por que a mineração de GPU... Tá em alta de novo? Por vários motivos... Mas dá pra citar alguns... Porque... Tá sendo criado... Moedas... Criptomoedas... Específicas... Pra... Com algoritmos otimizados... Pra mineração de GPU... Não tem um incentivo... Pra alguém criar uma... Uma... Uma mineradora específica... Pra aqueles algoritmos... Porque... Recentemente aconteceu... Com a... Quer dizer... Em tese aconteceu... Porque eu não moro na China... Não sei... Mas tem umas notícias... Que criaram uma mineradora... Que minera... Criptonite... Que é o... Algoritmo da Monero... E aí... Qual foi a resposta... Dos desenvolvedores da Monero? Trocar o algoritmo... Entendeu? Então... Esse tipo de mecanismo... É através de uma decisão política... Se consegue garantir... Que... Que uma... Que uma moeda... Não tenha minerador específico... Não tenha CIC... Ahm... Porque já se sabe que... Por uma decisão técnica... Não tem como... Por mais complexo que o algoritmo seja... Tu não consegue garantir isso... Porque eventualmente... Alguém vai... Vai achar dinheiro... Motivação... Pra fabricar... Um... Um equipamento... Que... Que faça aquele algoritmo ali... Entendeu? Ainda mais lá em Hong Kong... Que isso é muito fácil... Então... Através de uma decisão política... Os caras conseguem... Coibir esse tipo de coisa... Entendeu? Não tem como tu vender... Ahm... Em larga escala... Mineradoras específicas... Pra Criptonite... Porque a moeda principal... Que é a Monero... Foi lá e tomou essa decisão... Entendeu? Isso tudo eu tô falando por cima aqui... Pode ser que toda essa história já... Já tenha tomado outro rumo, né? Eu não acompanhei os últimos dias da notícia... Mas é... É isso aí... E as placas de vídeo... Tem outra coisa também... Que se argumentava no começo, né? Pra quem não gostava de Assi... Que usava esse argumento também... Ah... A placa de vídeo... Eu posso vender depois... Pra quem... Joga... Ahm... Né? Ela tem outras aplicações... E de fato... A placa de vídeo... Tu pode usar ela pra outras aplicações... Como por exemplo... Mas não limitado a... Quebrar a senha do wi-fi do vizinho... Houve uma... Houve uma... Mudança... Da... Da... Produtoras de placa... Tipo... NVIDIA... MD... No... 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 Contexto da placa... Sei lá... É... Exato... Sim... Todas as fabricantes de placa de vídeo... Faz tempo já... Que criam modelos específicos pra mineração... As de placa mãe também... Algumas dessas... Placa específica pra mineração... São umas merda... Então... Elas não cumpriram... O papel... Que... Pra que elas se propuseram... Mas... Hoje em dia... Agora... Em 2018... Tem... Tem... Algumas aí... Que... Que de fato... Elas são melhores... Pra minerar... A criptomoeda... E... Menos otimizados... Pra fazer outras coisas... Tipo... As GTX... 1070... Talvez assim... É... A placa de vídeo... Tem o melhor custo-benefício... Pra minerar... Hoje... É... 1080 TI... É... 4000... É... Acho que é uma das placas de vídeo... Mais cara que existe... Mas é a que vai fazer o maior... É... É a mais barata... A tendência é... A mais cara... Teoricamente... Minera mais... Ou... Não... Não... Essa regra é válida... Ela não é uma regra... É... Não é uma regra... Não é porque a placa é mais cara... Que vai minerar mais... É... Mas tem comunidades... Exato... De monte... Na internet... Dedicadas a... Catalogar cada placa... Mandar resultados de teste... An... Fazer overclock... E... E... Compartilhar o resultado... Ó... Eu fiz isso aqui... E a placa começou a minerar mais... Ou gente ganha dinheiro com isso... Ah... Fiz um software aqui... Que... Consegue... Sugar... Mais 25% de hash... Das placas de vídeo... Né... Aí o código é fechado... Aí tipo... 2% vai pra carteira do cara... Né... Ah... Mas é isso aí... A aplicação gráfica é isso aí... Tem como... Tem como fazer isso ainda... Tem como alguém... Fazer... E ainda fechar a parte dele... Pra captar alguma coisa aí... Sim cara... Mas é muito rápido que alguém descobre... O que o cara fez... Ou um jeito mais... Eficiente... Ou... Os melhores softwares de mineração... São de código aberto... Ah... E... Otimizações específicas... Assim... Os... Geralmente os desenvolvedores desses softwares... São pagos... Pra fazer as otimizações específicas... E de alguma forma... Eles acabam introduzindo isso... No... No código que está disponível... Pra todo mundo lá... Porque a licença do código... Às vezes... Ah... Ou permite isso... Ou incentiva... Ou determina esse tipo de coisa... Mas sim... Tu vai conseguir... Quem... Quem... Quem ficar ali... Escovando o bit... Vai conseguir achar um jeito... De sugar um pouquinho mais... Vender um... Tem gente que vende hoje... Sistema operacional específico... Pra... Mineradora de GPU... Né... Porque o que que é uma... Rig... Que se chama... É um computador... Que tu não consegue colocar em um gabinete... Porque ele precisa de mais ventilação... Né... Com várias placas de vídeo... Até tem uma que eu poderia trazer... Pra mostrar aqui em cima... Mas não vou ostentar... Ah... E aí tu... Aí tem sistemas operacionais... Específicos... Pra esse tipo de computador... Já com um monte de coisa... Pre-configurada lá... Que o cara vende a licença... E aí o cara não vai querer... Aprender... Tem gente que quer só... Comprar um minerador... Botar na tomada... E começar a ganhar dinheiro... Então tem um mercado... Pra isso... Entendeu? Mas vamos começar... A falar de coisa... Mais trigo... Que ficar minerando... E ganhar dinheiro... Cara... Ainda quero fazer mais uma pergunta... Sobre isso... Antes de entrar na finança... Que se por exemplo... Parasse de... Tem essa conta... De tipo... Tá um saco... Cara... Vocês podem ficar dividindo... Esse microfone... Que daí eu deixo um pra cá... É... Essas mineradoras... Mais usadas... Pro Bitcoin... Hoje em dia... Se parar de pagar luz... Quanto que ela... No Brasil... Elas se pagam em Bitcoin... Em questões de luz... É isso que eu quero saber... E se parar de pagar luz... Qual economia que vai ter? E se no Paraguai... Vale a pena? Se no Brasil não vale... Se no Paraguai vale? Sim... A gente está falando... Da... Do preço do kilowatt hora... No Brasil... As mineradoras mais eficientes... Que é a... Que eu considero... É a Antiminer L3+, da Bitmain... Ela faz... Tem uma rodando aqui... A 10 metros da minha cabeça... Eu testei ela... Testo diariamente... Pra ver se essa premissa... Continua verdadeira... E... Ela... 50% do que ela minera... Tem que... Tem que reverter... Pra... 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 Pra pagar... A energia elétrica... Da companhia distribuidor... Que é aqui no Rio Grande do Sul SE... É... Que o preço do kilowatt hora... É... Tá em... 78... Ou 79 centavos... De real... Isso é... Muito caro... O Brasil é um dos... Países que a... Que a energia elétrica... É... Mais cara... E se a mineradora... Mais eficiente... Ela... 50% do que ela minera... Serve pra pagar a energia elétrica... É... É... Feio... Aí por isso que tem muita gente que... Historicamente... Foi pro Paraguai... Levar as mineradoras... Pra lá... Mas o país onde a energia elétrica... Mais barata é a Venezuela... Você tá minerando... Bitcoin... Não... Não outra... Bitcoin... Aqui... Agora... No Brasil... Eu tô minerando... Litecoin... Ah tá... Ok... É... Bitcoin eu não me dera... Faz tempo... É... Não tem como... Porque eu ia chamar de... Não... Tem como... Ainda vale a pena... Só que Bitcoin... Sim... No Brasil... Só que... Aí é um jogo... Que é... É assim ó... Quando tu... Quando tu... Quando eles lançam a próxima mineradora... Entendeu? Tu tem que estar todo ano comprando a próxima mineradora... Mas é o... É o jogo da obsolescência programada... Entendeu? Mas vale a pena... Mesmo com o custo de energia elétrica no Brasil... E aí... Se tu conseguir ter autonomia energética... Com fontes de energia alternativa... Né? Aí... Aí... Esse cálculo não... Não existe... Né? Aí tá... O cálculo da eficiência... Da energia elétrica... Em relação ao... Ao... Ao custo que tu tem... Tu não faze... Porque... 100% do que tu minerar... Vai... Tá entrando... No valor atual, né? Só uma pergunta... Só uma pergunta... Só uma pergunta... Tu falou uma coisa interessante... Se o cara conseguir energia alternativa... Tipo... Por solar... Isso vira um baita negócio... Cara... Só tem gente que quer ganhar dinheiro... Essa parte aí... Mas... Eu vou responder essa pergunta de outra forma... O que que é o dinheiro pra mim... É... É... Ele é uma energia que serve pra viabilizar coisas... Essa é a minha relação com o dinheiro... Dinheiro aparece que eu não preciso... E não aparece que eu não preciso... Ah... O que que acontece aqui? Ah... É... Não vai... Não vai virar um... Um festival de... Pode crer que isso aqui... Nem pensar... Ah... Quando... Quando eu... Quando começou a... A sair a notícia... Do boca a boca... Que um maluco tinha comprado... Um barco Bitcoin em Porto Alegre... Algumas pessoas começaram a me procurar... E aí que tal... O... O lance... Entendeu? A gente tem... Veio um cara... Um cara veio me procurar... Porque ele viu... Ele tinha visto uma notícia... Que um... Que um... Que um... Que um outro cara lá... Num país... Tava usando... Ah... Turbina eórica, né... Gerador de... De energia... Com... Aqueles cataventos... Assim, né... Ligado numa mineradora... Pra minerar... Uma... Criptomoeda... E usar... O que... Aquela... Criptomoeda minerar-se... Pra financiar... Projetos artísticos... Culturais... E depois ele descobriu... Que eu tinha comprado... Um... Um espaço aqui... Na Cidade Baixa... Com Bitcoin... E que eu tava buscando... Fontes alternativas de energia... Painel solar... Catavento... E esse cara tem um projeto... De... 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 De produzir uma turbina eólica... Que gera... Cada... Cada catavento... Que ele consiga construir... Gera um kilowatt em hora... Entendeu? Isso é... Muito mais eficiente... Que um painel solar... Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul... Que é... Que a... Que a coisa mais inteligente... É usar a energia do vento... Quer dizer... Deve ter coisas mais... Eu não sou um pesquisador... Dessa área, né... Cara... E esse cara... Só me encontrou... Em decorrência... Dessas circunstâncias... Que foram colocadas... Entendeu? Comprei um... Espaço com Bitcoin... Entendeu? Nós não iam se encontrar... Não... Não faz sentido... Nós não iam se encontrar... Algum dia... Vai... Quem sabe... A gente... Minera criptomoeda... Com a energia do vento... Eu não consigo enxergar isso acontecendo... Claro que... Em vários lugares daí... Pelo... Pelo... Pelo Brasil... Deve ter gente tendo essa ideia... Mas de tudo ter uma ideia dessa... E ficar... Filosofando... Tomando cerveja... Entre... Botar em prática... Estudar... Pesquisar... Correr atrás do dinheiro... Para viabilizar isso... Vá... Ô meu... Dá um trabalho... E aí... A gente tá em vias de... De tornar isso possível... Entendeu? E isso vai além disso... Porque daí a gente consegue fazer outras coisas... A gente... Tendo autonomia energética num espaço desse aqui... Eu sei que eu não vou... Enlouquecer... Mudar de ramo... E voltar pra mineração de criptomoeda... Porque isso aí me deixou meio doente... Porque tinha uma... Teve uma época da minha vida... Que era só especulação no criptomercado... Mineração de criptomoeda... E isso aí... Me deixou mal... Né? Não... Não gosto... Não gostei... Não me sinto bem... Não me adaptei... A gente pode aproveitar... Essa autonomia energética... Pra fazer outras coisas... Que eu acho mais interessante... Nesse momento da minha vida... A gente pode fazer... Hortas urbanas... A gente pode ter autonomia energética... Nesse espaço... Colocar... As geladeiras... Entendeu? Sem precisar ficar pagando... Energia elétrica... Pra CE... Entendeu? E aí... Viabilizar... Vamos fazer... Cerveja artesanal aqui... Tem que ligar... Uma máquina... Que consome... Uma energia elétrica... Que Deus o livre... Ai... Nós temos... Um gerador de energia... Isso não é problema... Entendeu? Sustentável... Com a... Com a velocidade do vento... E coisa e tal... Construir mais... Geradores de energia... Com esse... Com esse... Com esse recurso... Entendeu? Então tem como... Cara... Tem como... Expandir isso... E aplicar em outras áreas... Você tá falando... Colocar um gerador de energia... Olha aqui... E gerar um quilo... Pode... E o barulho... Só o barulho... Sim... Tô falando... Tô falando disso... Imagina o dia inteiro... Não sai do barulho... Fogo... Fogo... É isso aí... É isso aí... É isso aí... É isso aí que eu tô falando... Bota solar... Bota solar de lado a lado... É... E aí, seguindo a história, eu não sei se vocês querem estender mais esse assunto, mas eu queria falar sobre outras aplicações da blockchain. Eu queria perguntar duas coisas aqui para fechar pelo menos a minha parte. Eu vou responder. Primeiro, vocês falaram que você pagando, pelo bitcoin, por exemplo, você pagando a taxa mais baixa para os mineradores, leva 3, 4 dias. E você pegar, por exemplo, um sistema de pagamento de cartão de crédito, você leva 20, 30 dias para receber. Então, saber se é consistente isso. Tem sistemas que você tem que pagar uma taxa maior, você paga 10% para receber em 3 dias, mas pagando a taxa padrão do operador do cartão, você recebe em 20 entreguias, que é depois que o aluno pagar a fatura do cartão para ti. E saber se isso é consistente nas criptomoedas, se nesse sentido elas são mais vantajosas em termos de aceitar elas como meio de pagamento. e para vocês comentarem sobre esse mercado especulativo terrível que se constituiu o transformador de criptomoedas em commodity. Eu estou no... Sim, e por isso que eu estou no grupo, por exemplo, um indivíduo totalmente leigo vai lá e ouve falar de bitcoin e vê o que é. Vai lá no Facebook, bitcoin, vai entrar no bitcoin Brasil que só tem maluco de mercado de ação e fica lá, segura, vende na alta, compra na baixa. E eles ficam só nessa imbecilidade, tratando como commodity. Como é que a gente pode trabalhar politicamente essa questão, ou seja, se há alguma possibilidade de reverter esse processo de voltar a transformar isso como uma iniciativa de descentralização monetária e tirar isso das mãos da galera que só usa nos seus mercados de ações. Quanto à primeira pergunta, eu acho que não é parágrafo. Sim, o operador de questão de crédito é uma intermediária entre duas pessoas fazendo uma transação. Ela é a garantidora da transação. Certo? Criptomoedas ela é peer-to-peer. Certo? Pessoa pra pessoa. E a relação é garantida por uma comunidade que utiliza aquela moeda, aquela rede. Certo? Então, são duas coisas que não nos comparam. Do ponto de vista prático É bem complicado Bitcoin, mas existem outras moedas Certo? Que Funcionam como uma compra no carrezinho Tanto no ponto de vista da rapidez Da transação, quanto no ponto de vista da taxa Bitcoin serve Para, por exemplo, uma Grande empresa da vida Transferir boa parte Do seu Capitão líquido para outro país E tem que pagar Um posto, está ótimo para eles Certo? Quanto à segunda pergunta Eu não acho que a gente tem que pegar Bitcoin para nós Eu não acho que a gente tem que pegar Monero Ou nenhuma dessas moedas A tecnologia está aí, ela é disponível Certo? Se tu entrar no GitHub, tu vai poder ver praticamente um código forte De qualquer moeda dessas A gente pode Adotar diversas soluções Criar diversas soluções a partir disso Cada uma das moedas Elas foram criadas Ou para ganhar dinheiro Simplesmente com seus proprietários Ou Tentando fazer O endereçamento de um problema específico Nada impede, por exemplo Que o paciente lance a sua própria Moeda Tecnicamente Isso é viável E não demora muito tempo, na verdade A questão toda É como é que tu convence Um conjunto de pessoas Adotar essa moeda Que é o mesmo problema que tu vai ter Se tu resolver lançar A tua moeda Deixa eu botar a palha É uma questão de propagação Botar a palha Você sabe Você vai num bar que eles atendem por ficha Então você vai no caixa Compra 10 fichas de cerveja Para usar durante a noite Ou você vai lá no balcão E troca Troca a ficha por uma cerveja Isso seria Termos práticos muito parecidos Tipo chegar aqui E o Crypto ter Uma moeda própria E dizer Não, você vai comprar aqui da gente Tantos reais em moeda E vai trocar isso por cerveja Já é uma prática que é feia É só trocar A lógica por trás mesmo Não, mas aí você está Só trocando A moeda podia ser real Sim, mas a ficha se torna uma moeda Não, mas Dentro daquele espaço Mas ela não tem valor nenhum Ela não está Como é que não tem valor Se tu vai dar para o outro Vai trocar por uma cerveja Por uma coisa que vai comer É uma confiança Assim como toda moeda Por uma confiança Mas é uma coisa que acontece o seguinte Se quer Tu deixa Que se deixa De compara Do estado E dá para o outro Se for no bar E quer trocar Com real Mas então real Não é mais nada Obrigado Para exemplo dele Tu pode usar a mesma tecnologia Para exemplo dele Não, é o real que dá o valor Na parada Não, não entendi o contrário Eu entendi Porque você está dizendo Que o real não tem valor Você está dizendo Que o estado Que dá valor a uma moeda Ou não Porque se trocar a moeda Do estado Numa moeda local Em algum momento Ela vai perder valor Se a gente criar uma comunidade Está distanciando A questão dos bairros Da cerveja Vamos criar uma comunidade Você vai chegar De algum ponto Para trocar os seus reais Para uma moeda Que circula na comunidade Ela vai perder esse valor? Qual vai ser o valor da moeda? Qual vai ser o valor da moeda? Deixa eu ver Você comprou Uma coisa aí Olha o que foi Noite Quem sabe uma pausa Uns 15 minutos E volta a discutir Teve uma discussão muito legal aqui que foi passar por trás. Qual é o valor da moeda? É isso? É. O valor da moeda é dado pelo mercado. Sim, sim. Quem dá o valor da moeda é o mercado, sabe? Se já daria a gente responder aqui, isso não foi feito. E... Não, ele trouxe um exemplo muito bom. Ele tá com a nota de dinheiro da Etiópia, que é uma ficha de cerveja. É. O que ele tá escrevendo ali atrás, eu não mostrei pra ele dentro da discussão, que o dinheiro da Etiópia tá escrito nele, olha, pague ao portador desta uma cerveja. Certo? Esse é o lastro do dinheiro que eles usam lá. Claro, eles têm uma relação completamente diferente com a cerveja. A cerveja, como nós conhecemos, não é a cerveja que eles usam lá. Certo? Mas assim... Moeda... O valor... É simbol... Não é fixado pelo Estado. Da mesma forma que o valor do Bitcoin não é fixado pela rede nem por quem usa. E nem por quem criou. Certo? O valor do Bitcoin hoje, ele é puramente especulativo. Ele é um item com uma determinada raridade em que as pessoas querem ter acesso a esse item. Certo? Quanto mais pessoas querem ter acesso a esse item, que é raro, vai aumentando o valor dele. Quantas pessoas quiserem se livrar desse item, o valor dele despeca. Sabe? E a gente tem que estúmulo comumente dentro disso. Bitcoin. Parece uma bolha, cheira que nem uma bolha, tem gosto de bolha. Só que ela estoura ainda até agora. Se tu conversar com qualquer economista, ele vai te dizer. É uma bolha. E ela vai estourar. Sabe? Quando ela vai estourar? Como ela vai estourar? Essa é uma grande questão. Ninguém conseguiu responder isso até agora. Ela tem uma... Sim, mas é... Quando a gente diz commodity, é mais ou menos parecido com isso, né? Comodity, por exemplo, ouro... Os... Que é um valor que também é variável. Depende de uma série de razões. O conservador pode pintar essas coisas? É uma opinião minha, né? Eu, infelizmente... É. Infelizmente, eu vou ter que pedir desculpa pra vocês. Tô dando tchau. Agora preciso sair mesmo pra deixar vocês com o Yuri aí. Na... Seguirem com ele. Valeu pela atenção dada aí. E obrigado pela oportunidade, galera. Tchau. 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 Só queria voltar ali. Tu vai fazer uma pergunta? Falou alguma coisa? É. É porque é uma pergunta que eu ia fazer sobre o blockchain. Não é sobre o Bitcoin, mas é a escritora do blockchain. Inclusive, o Kaká Dragonlord perguntou no chat do YouTube. Tem gente que interagir. Sim, que é... Não, mas ele não perguntou. Ele afirmou, mas eu não tive aquela pergunta porque é a minha pergunta. Eu não sei, né? É, que é o lance de você conseguir usar blockchain pra, por exemplo, eleições virtuais. Que é uma coisa que a gente lá em Brasília tá em contato com grupos que querem fazer um aplicativo de análise de popularidade do projeto de lei. O que tá com a legislativa? Isso é, as pessoas baixariam o aplicativo e todo mundo pra determinar o seu projeto de lei. X, Y, Z, qual que é o mais importante? Ou pra ser votado ou não, e aí a Assembleia Legislativa, que no caso lá é como legislativa, ela recebe essa demanda e coloca em votação, por exemplo. E aí, tudo isso é feito em blockchain e seria feito. Deve ser feito em blockchain pra evitar o fraude. Aí, a pergunta que eu tenho é como que essa lógica de blockchain consegue fazer com que as pessoas botem alguma coisa na internet e seja considerada central? Por causa das características que a gente citou antes da blockchain ser um, ela por definição, ela é uma cadeia mutável. Como é que vai garantir isso? Porque só vai funcionar se for desse jeito. A regra do sistema só vai permitir, mesmo que tu consiga que tenha um bloco lá que não seja verdadeiro, que esteja errado, aquilo ali eventualmente vai sumir, porque vai ter uma rede dizendo que o caminho certo é o outro, entendeu? Porque aquele que está dentro das regras. E não tem como ninguém lá alterar alguma coisa que já foi escrito, entendeu? Aquilo ali só funciona se for consistente e é isso que garante a imutabilidade. Então, eu não sei o que é esse projeto que eles estão fazendo lá, mas todas as informações que eu for colocando na blockchain ali vão ficar gravadas e aquilo ali ninguém vai alterar. Provavelmente é nesse sentido que eles estão dizendo que não vai ter fraude. E para além disso, sim, a blockchain, ela é uma tecnologia que consegue garantir um sistema de votação. Inclusive, tem a Etilio, que é uma criptomoeda que vai além só da tecnologia da blockchain, ela implementa outras coisas, que já tem um sistema de votação praticamente pronto. E tem criptomoedas que já implementaram. E tem criptomoedas que já implementaram o sistema de votação para decidir coisas do desenvolvimento daquela própria moeda. E funciona, dá para votar, dá para garantir que foi votação que votou, entendeu? Então assim, a tecnologia permite isso. Se tu for pensar, utilizar uma blockchain, uma criptomoeda como pura e simplesmente um meio de ter dinheiro, de usar dinheiro, de trocar valores e dinheiro, é uma ideia limitada. É uma ideia fútil, porque aquilo ali é uma tecnologia que possibilita coisas muito mais inteligentes e interessantes do que simplesmente fazer troca de dinheiro, entendeu? E cujo fim, no final das contas, o fim mais interessante disso é a especulação financeira. Inclusive, dentro do partido pirata existe discussão de fazer um sistema de votação. E lá já tem opiniões divergentes, né? Tem gente que argumenta que a blockchain, na verdade, não é um sistema... A blockchain em si não é suficiente para fazer um sistema de votação ideal. Mas existe essa pesquisa. Dentro do partido pirata tem gente engajada nisso. Deve estar me escutando agora, não sei. Não sei se eles vão conseguir interagir ou interferir nisso aqui, mas a gente pode divulgar isso no site do Partido Pirata, no Instagram, mais depois. E sim, tem gente dentro do Partido Pirata que anseia por um sistema de votação no Brasil, por exemplo, com... Não vou dizer que é infraudável, né? Mas muito menos possibilidade de fraude do que o sistema atual. Que foi criado por pessoas, inclusive por um cara lá que está sendo processado, finalmente. Agora... Conseguiram dar adamento para o caso dele lá. Eu não vou citar o nome aqui, mas é um cara que me bloqueou no Twitter. E que tem várias críticas, né? A Ordem Eletrônica do Brasil tem... Tudo quanto é partido político e setor da sociedade critica, questiona... Bota em xeque se é realmente fidedigno, né? O sistema de votação que a gente tem no Brasil. Não deve ser, cara. O conhecimento que eu tenho de como é que funciona, já permite concluir que tem várias falhas ali que podem ser exploradas. E, provavelmente, são. Mas, então, a blockchain pode servir para... Uma triptomoeda ou os contratos inteligentes podem servir para fazer um sistema de votação. Mais eficientemente enfraudado, né? Muito melhor que qualquer coisa que tem hoje. E isso já acontece hoje no mundo. Já tem aplicação prática disso. Em república, em sistema de democracia, eleições, coisa assim, que eu saiba ainda não está acontecendo. Mas é altamente provável que no futuro próximo isso já aconteça. Mas teve eleições que usaram a blockchain da Bitcoin, da Florin, da Ethereum e algumas outras para registrar os resultados. Como forma de... Como a blockchain mutado, né? Aqueles resultados ficam lá para sempre e aquilo ali se botarem em fogo nos papéis, entendeu? Então, fizeram um uso, assim, com um crypto mais que já existe, né? E isso aí já é um avanço, na minha opinião. É uma notícia que merece ser lida, né? Ser pesquisada nesse sentido aí. E além de um sistema de votação, o blockchain tem vários usos. Eu queria que... Eu queria que esse momento aqui tivesse sido mais sobre esse assunto, né? Mas talvez não seja tanto. Mas a Florin Coin, por exemplo. Que agora é Florin. Tem um sistema lá que é a Biblioteca de Alexandria. Que é uma espécie de YouTube. Tu pode colocar vídeos, imagens, documentos lá. Aquilo ali vai para o IPFS, que é um outro sistema de armazenamento lá. Só que ficam os metadados daquele arquivo armazenados na blockchain da Florin. E aquele site, ele facilita que as pessoas possam ter acesso e tudo ali. Inclusive, tu pode estabelecer controle. Se tu quer divulgar a tua música lá e quer um sistema de monetização melhor do que os que tem aí, Tu pode definir lá. Então, para a pessoa poder ter acesso àquele áudio lá, que está naquele site, ela tem que pagar uma quantidade de Bitcoin ou de outra criptomoeda, né? Assim como tem os bloques que já existem. Tem esses telefones lá da Play Store, Apple Store. Tu consegue comprar músicas ali, né? Que que é isso? Tu paga em dólares americanos para ter acesso a um arquivo. E esse sistema que eu estou falando da biblioteca de Alexandria, já tem isso. Acho que eles não chamam mais de biblioteca agora, acho que é só Alexandria. Implementado com criptomoeda. Já consegue estabelecer um controle ali de que determinadas músicas que tu mandar para lá, a pessoa só vai ter acesso se ela pagar, né? E o que que garante isso? É o blockchain da Florin. O que é descentralizado? Por quê? É totalmente descentralizado. Por quê? Porque o sistema que ela usa para ter esse controle aí, que eu falei dos metadados dos arquivos, é uma blockchain da Florin, que é descentralizado. Não, não é descentralizado no sentido de que cada um faça a regra. Os dados ficam lá na blockchain, mutáveis, vão ficar lá para sempre, mas a Florin é uma moeda como a Bitcoin, que ela é descentralizada, entendeu? Tudo aquilo que a gente discutiu antes. Ela não está num servidor central, ela está distribuída pela rede, aí tem gente garantindo que a rede continue funcionando. Eu posso usar uma mineradora de Litecoin, por exemplo, para garantir que essa rede continue funcionando. Inclusive, eu já fiz isso muito e continuo fazendo. E o sistema de armazenamento é o IPFS, que é o Interplanetary File System, que é outra coisa que não tem nada a ver com blockchain, mas que as coisas se complementam porque tu precisa de algum lugar para armazenar os arquivos, né? Inclusive, para a pessoa poder ver no computador, no dispositivo, no telefone ou no navegador ali. E esses arquivos têm que ficar armazenados em algum lugar. E em vez de usar uma grande empresa de nuvem, né, ou um servidor de armazenamento grande, o sistema usa esse, o sistema da Alexandria usa o IPFS, esse sistema que é um sistema distribuído de armazenamento. Aqueles arquivos estão espalhados no computador de todas as pessoas que fazem parte daquilo ali, né? É uma espécie de, diz o nome de algum Dropbox, Google Drive, descentralizado, que fica no disco rígido de várias pessoas e que tu consegue acessar se tu tiver aquele interesse ali, né? Como uma internet alternativa, na verdade, né? Porque tu pode armazenar, inclusive, sites, páginas dentro. Entendeu? Esse é um exemplo de outro uso da blockchain. Não. Valeu. Se você quer sentar aqui e fazer uma pergunta, agora não vai nos fazer pergunta, vai ficar só de enfeite. Cara, eu esqueci tudo que eu ia falar. Bom, existem... A Steam, por exemplo, é uma rede social que usa uma blockchain. É uma alternativa, por exemplo, a essa porcaria de Facebook, onde vocês estão aí me escutando falar isso agora. Ele perguntou se eu concordava na minha imagem aparecer no Facebook. Cara, eu não tô nem aí, hein? Dane-se esse cara, o Mark Zuckerberg aí, esse Facebook aí, eu não tenho relação com isso. Não tenho conta dessa porcaria, não posso assistir esse vídeo por aí. E... Tô um pouco me importando, se as pessoas estão conseguindo acessar isso, que bom. Mas tem lá a Steemit, que é uma rede social que usa a blockchain da Steam, que foi uma criada pra isso. E que tu tem o mesmo tipo de interação que tu tem nessa rede social aí. Facebook, por exemplo. Inclusive, tem um sistema de... Nessa Steemit, parecido com o do Reddit, de... É que tu consegue votar, né? Que é o equivalente do Facebook, de curtir. Que cada curtida daquela ali vai gerando renda pro cara que publicou, entendeu? Então existe uma coisa, tu pode publicar alguma coisa lá, e as pessoas irem votando naquilo ali, né? Curtindo. E cada curtida é, sei lá, um centavo. Né? Ou seja, tu pode ser pago pra publicar o conteúdo, entendeu? Tu pode ser remunerado de acordo com a tua popularidade do que tu fala ali naquela rede. Isso incentiva as pessoas a publicarem coisas que as outras vão gostar, né? É publicar cada vez menos besteira, teoria, né? Ou então pode incentivar as pessoas a ficarem só publicando coisas pra ganhar um like também, que também é um problema, mas enfim, é uma lógica diferente já. Tu consegue usar uma criptomoeda pra fazer esse tipo de coisa aí. Criar uma rede social em torno, né? Eu queria saber, assim, como é que pode usar a tecnologia blockchain pra gente fazer... Gostaria de saber como é que a gente pode usar a tecnologia blockchain pra... tecnologia blockchain pra basicamente fazer rastreadibilidade dos alimentos, por exemplo, da qualidade dos alimentos. Usar então pra fazer uma distribuição de alimentos, onde os agricultores poderiam se organizar por tipo de criptomoeda. Mesmo a criptomoeda que eles usariam pra saber a qualidade desse produto e qual é a contribuidade da água que foi pra regar a jardinagem deles. ou, por exemplo, pra produzir energia em vários lugares diferentes, assim, e saber quanto que tem em cada casa, quanto que ela tem sendo consumida ali de potência, qual é a forma de atenção de um bairro, e se puder ser um comunicado pela blockchain, ou até a rastreadibilidade do plástico reciclado. enfim, aplicações mais práticas do dia a dia, que envolvam tecnologias pra melhorar a qualidade de vida das pessoas. A blockchain é uma merda ou não? Pode ser usada pra isso? Só pra botar um problema na última frase que tu usou, a Bitcoin foi criada pra melhorar a vida das pessoas, né? O celular, o telefone celular foi criado pra melhorar a vida das pessoas, agora o cara tá escravizado ali na videoóxica, assim, então, assim, dá pra usar a tecnologia pra melhorar a vida das pessoas, isso vai acontecer, eventualmente alguém vai usar a tecnologia pra melhorar a vida das pessoas, mas é possível. Em relação à rastreadibilidade dos alimentos, faz algum tempo que eu tô envolvido já com pessoas que têm pesquisa, estudo, estão trabalhando com isso já, e eu tô intrinsecamente envolvido sempre trabalhando, estudando esse tipo de aplicação. Repito, isso foi possível por causa dessas circunstâncias que a gente criou aqui. Tu pode usar uma blockchain pra ficar armazenando dados, vamos corner, vamos fazer o fluxo aqui que eu e mais pessoas já decidimos que é uma coisa que faz sentido e que pode ter aplicação prática. Tu pode ter uma estação meteorológica numa propriedade lá, num lugar onde se planta alimentos, né, medindo a temperatura do ar, a temperatura do solo, o pH do solo, o pH da água que é fornecido para aqueles alimentos, vários outros. Há várias coisas que afetam a vida do alimento, né, a velocidade do vento, né, a temperatura, já falei, né. Enfim, os dados da quilolitro. Tu pode fazer um cromatograma pra medir o solo e armazenar essa informação aí também, na blockchain, pode usar luz pra medir o brinx dos alimentos ou outras propriedades assim, e armazenar todas essas informações, entendeu? E aí tu pode usar arduinos, raspberries, computadores pra ficar ajudando a monitorar, né, aqueles alimentos ali. E qual é a consequência disso? Tu tem um histórico da vida inteira do alimento, inclusive tu pode rastrear o transporte daquele alimento, a vida dele no mercado depois, onde ele vai ser comercializado. E isso aí já tá lá em prática. Tem uma solução de uma grande empresa que usa uma blockchain privada, fechada, porque isso é possível também, que coloca um QR Code no alimento lá e diz, ah, veja aqui a história desse alimento. E aí abre no telefone de quem analisar o QR Code ali, né, várias informações sobre isso que eu tava falando antes, sobre todas as informações que tu consegue coletar do alimento. E é possível fazer um, é possível fazer isso. Uma blockchain, tu pode usar uma blockchain já existente, como eu usei o exemplo da rotação ali, antes, né, pode mandar pra blockchain da Ethereum, por exemplo, ou tu pode fazer uma criptomoeda específica pra esse fim, e ir armazenando essas coisas aí, inclusive essa moeda vai ser valorizada de acordo com as informações que tu tá colocando. E o que que isso significa? Significa que tem como tu usar essa tecnologia pra fazer um sistema das pessoas fiscalizarem que elas tão comendo, entendeu? Assim como a gente usar. A mesma lógica, por exemplo, de fiscalizar a finanças, dinheiro público, né. Ah, eu quero saber de onde é que entrou essa verba pública aqui, pra onde é que ela foi, se ela foi aplicada no destino dela. Tu precisa criar meios pra rastrear isso e descobrir se o dinheiro foi desviado, se o dinheiro foi realmente pra onde tava. Isso é um pouquinho mais difícil. Mas rastrear um alimento é mais fácil. Tem tecnologia suficiente pra fazer isso hoje. E aí, eu não sei, eu elaborei mais a parte técnica, mas a parte assim, a aplicação prática e social, talvez seja essa, de possibilitar que as pessoas consigam saber o que elas tão comendo, né. Ou pelo menos ter um histórico daquele alimento ali. Aí dá pra evoluir isso aí, pra saber se aquilo ali tem agrotóxico ou não, não sei. São várias coisas que dá pra pensar a partir disso. Ah, e a outra aplicação prática que tu sugeriu era sobre energia elétrica. Isso dá pra rastrear da mesma forma usando o que eles chamam de internet das coisas, né. Mas eu não uso esse termo. Pra mim são computadores que tu vai colocando ali que vão fornecendo essas informações. Mas sim, a mesma coisa. Se tu tem um computador que tem um componente ali medindo a tensão, a corrente, sei lá, de algum transformador, ou alguma coisa assim, conectado numa rede, na internet, tu vai mandando essas informações e conseguem fazer um custódio da gloria e ativar uma alarme, sei lá. Isso aí pode otimizar o trabalho das companhias de energia, inclusive. Isso pode viabilizar empresas que trabalham com energia. Isso pode garantir que pessoas possam ter autonomia energética em casa. São várias possibilidades aí que se abrem quando começam a usar esse tipo de tecnologia. o pessoal encheu o saco, eu acho, de ouvir falar e estão batendo palma aqui. , Boa noite! . . . . o seu site